E já voltamos para mostrar que uma fazenda na cidade de Simão Pereira, na zona da mata, investiu na criação de gado de corte. Por lá eles fazem um trabalho completo, da criação à produção de leite. A nossa equipe foi até a propriedade para contar essa história. Na criação de gado de corte dessa propriedade em Simão Pereira, tem cinco currais com capacidade para abrigar até 100 cabeças de gado cada. O responsável por aqui é o seu venâncio. O trabalho aqui na fazenda é completo. A gente faz cria, recria, engorda, compra, vende, mexe com leite, mexemos com confinamento, entendeu? E em especial compra e venda. O gado é vendido para algumas cidades da região. Em 2021, o produtor chegou a negociar a venda de cerca de mil cabeças de gado. Os bois chegam na fazenda com idades e pesos diferentes e passam por um período de tratamento. O gado chega debilitado, o gado chega mago, a gente medica o gado, prende o gado no confinamento, entendeu? Tem um sistema de tratamento com o grão inteiro, a gente trata dele com espaço de 70 dias mais ou menos, ele está pronto para abate. E esse trabalho envolve todo um cuidado. É aí que entra o Alain, veterinário da prefeitura. A gente tem o trabalho aqui de clínica, atendimento de urgência, atendimento de reprodução, atendimento de melhoramento dos animais aqui na região de Simão Pereira com apoio do Mais Genética. Então, o trabalho junto com o pessoal da Ematerra tem feito um trabalho de extensão base ao município. O município já trabalha aqui há uns 12, 13 anos em particular e foi convidado para trabalhar com o pessoal. A gente está sempre assessorando os produtores, tudo direitinho. Para além da criação de gado, a prefeitura também oferece uma série de projetos e atendimentos voltados ao produtor rural com apoio da Ematerra. Tudo de graça. A gente tem o trabalho de produção de volumoso, tem a parte de produção agrícola, tem a área de mecanização, a parte de distribuição de mudas, né? Para os produtores, para a parte de horticultura familiar, que isso ajuda muito bem o município. E a parte forte aqui é a pecuária de corte e a pecuária de gado de leite. Então, esse é um trabalho pioneiro que está sendo desenvolvido. É um trabalho em equipe, né? Agronomia, veterinários, zootecnia, a Secretaria de Agropecuária e Agricultura. Isso é muito importante estar entrelaçado entre a medicina veterinária e a agronomia. A gente sabe que para ter uma boa produção de leite, boa produção de carne e maior bezerro desmamado, num de vacas paredeiro, a gente tem que ter uma parte boa de comida para que a genética se expressa. O veterinário deixa o recado para o produtor rural que ainda não faz parte desses projetos e tem interesse em participar. O produtor deve procurar a Secretaria de Agricultura para fazer inscrição nos programas municipais aqui da prefeitura. Tem o apoio da parte de mecanização agrícola, né? A parte de veterinária, a parte de agronomia, junto com o pessoal da EMATER. E está sempre bem-vindo, as portas estão sempre abertas, o pessoal é muito receptivo para atender o produtor e melhor desenvolvimento do município da região aqui, na zona da mata e a cidade aqui da região. E nessa mesma fazenda, eles investiram na produção de bananas. E os resultados são ótimos. Vamos ver. Localizada a 5 quilômetros do centro de Simão Pereira, a fazenda Cabuí é a mais antiga do município. Segundo seu venâncio, atual dono da propriedade, são mais de 200 anos de existência. Foi dos polos Serqueira Leite. Eu entrei nessa fazenda 45 anos atrás como arrendatário. Posteriormente, eu comprei umas partes dela, onde eu me instalo hoje, onde vivo eu, minha família, vivemos em torno dessa fazenda aqui. Ele conta que muita coisa já foi plantada nessas terras. Antigamente era café. Depois do ciclo do café, passou a ser milho, feijão, até chegar hoje na banana. Hoje nós mexemos exclusivamente, a maior plantação nossa aqui é banana. Hoje, o forte por aqui é a plantação de bananas. Tem ouro, prata e nanica. São 35 mil bananeiras que produzem cerca de 25 toneladas por mês. Há mais ou menos 5 anos, nós tivemos a ideia de começar a plantar banana. Graças a Deus está dando certo, apesar da mão de obra um pouco difícil, mas já vamos lutando. E graças a Deus o bananal está bom, produzindo normal. E no caso, essas cerca de 25 toneladas de meias que saem aqui da fazenda, são vendidas para onde? Essa vai toda para a Juiz de Fora, ultimamente está vindo toda para a Juiz de Fora. Segundo informações da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o país é o quarto maior produtor de banana do mundo. E a maior parte do que é produzido é vendido aqui mesmo, em território brasileiro. Apenas 1% é exportado. Quando falamos do ranking nacional, Minas Gerais ocupa o terceiro lugar. Produz cerca de 800 mil, das quase 7 milhões de toneladas produzidas por ano no Brasil. O estado perde apenas para São Paulo e Bahia. Os dados são do IBGE. Você inicia a plantação, daí aproximadamente um ano e meio começam a aparecer os primeiros cachos. Ela vai proliferando. Aí há uma necessidade de uma desbrota. Aí a gente entra com a desbrota deixando somente as bananeiras essenciais, que seria mãe, filha e neta. E o seu Venâncio não está sozinho nessa. Ele fala da satisfação em ter os dois filhos plantando na fazenda. Estou passando para os meus filhos, eles estão em atividade. Meu filho, inclusive, é produtor aqui dentro. É muito gratificante saber que meus filhos estão dando continuidade no meu trabalho. Isso é muito gratificante.